E olha, lá em Santa Maria da Vitória, na região oeste, foi mais uma noite de chuva. Quem tem mais informações pra gente é o repórter José Raimundo. Choveu forte durante toda a noite e continua chovendo neste momento aqui no oeste da Bahia. E o rio Corrente continua recebendo bastante água. As duas cidades que ficam nas margens aqui onde nós estamos, continuam inundadas. São Félix do Coribe e Santa Maria da Vitória, ali na frente. Observem que aquela região é a região do comércio, onde ficam os bancos e as lojas. Nada funciona. O banco não conseguiu reabrir e nenhuma loja também conseguiu reabrir. Várias famílias que foram desabrigadas, foram desalojadas, estão em casas de parentes. Não são muitas ainda por enquanto. O rio Corrente é um dos principais afluentes baianos do rio São Francisco. José Raimundo, para o Bahia Meio Dia.